Eu gosto e uso o suplemento, sou a favor dos suplementos, mas não adianta colocar o suplemento como a base do tratamento. A base do tratamento é corrigir aquilo que se faz todos os dias, e corrigir não é ser perfeito, é ter o entendimento do que é melhor para ser aplicado aí durante a sua vida, o seu ciclo de vida, a fase que você está. Então, se você quer tratar a síndrome fúngica, que é esse o objetivo, existe uma terapia nutricional para isso, que tem o começo e o fim. A forma que eu lido com a síndrome fúngica e que eu oriento no meu método não tem o corte total de carboidratos, não tem o corte total de frutas, tem pessoas que têm essa dúvida, não acho que esse é o melhor caminho, e sugiro que não faça isso caso queira fazer um tratamento por conta. Não é sustentável, não é saudável e vai ocorrer deficiências bem importantes de nutrientes se você faz isso por conta, tá? A terapia nutricional para a síndrome fúngica tem começo, meio e fim, tá gente? Uma pessoa que segue a terapia nutricional, eu falo isso por experiência própria, que passei por isso, resgatando um pouco essa introdução aí para a gente falar dos suplementos para fazer sentido, você consegue compreender o que é melhor para você e assim você sabe o momento de dizer sim ou não para o alimento. Então você tem a liberdade, a autonomia alimentar de comer o que você quer na hora que você quer, você aprende isso, tá? E essa maturidade não é só uma questão de idade, essa maturidade é necessário o conhecimento e a ferramenta, por isso que eu falo sempre aí nessa imersão, tá? Porque é importante ter uma imersão no conteúdo e ter contato com o profissional também para estar ali do seu lado, para te dar esse suporte, é isso que eu faço no método, tá? Durante o tratamento. Então eu deixei anotado aqui os suplementos para a gente conversar um pouquinho. Vou começar por um suplemento que não é muito comum, talvez vocês tenham ouvido falar, antes de eu vir para Florianópolis eu recebi um kit, inclusive não sou patrocinada nem nada, tá gente? Eu só estou conversando aqui com vocês porque a live é uma coisa de gente próxima, eu me sinto próxima de vocês para compartilhar isso. Eu recebi da Nestlé um kit de EN acetilcisteína, que é um suplemento já muito utilizado, você acha facilmente aí na farmácia, e acetilcisteína é um aminoácido, pensa na proteína, igual a glutamina, é uma proteína inteira, quando a gente quebra esses pedacinhos da proteína, como se fossem tijolos, a gente chama de aminoácidos. E a Nestlé lançou um suplemento direcionado para o público mais velho, claro, eles estão visando a questão da geriatria, que a gente vai viver mais, a nossa pirâmide já está ao contrário, mais idosos e menos crianças. E a EN acetilcisteína é um suplemento bem utilizado para evitar aquela questão da concentração do muco, sabe a pessoa que está sempre com muco, sempre limpando a garganta, sempre com gripe frequente, problema respiratório, isso é um indicativo de baixa, pode ser, tá? Um dos de baixa concentração de aminoácido, de uma necessidade maior de aminoácido. E um desses grupos, que é o tijolinho de aminoácido, é a acetilcisteína, que serve também como uma ferramenta ali para o fígado, nas fases de eliminação de toxinas, de restauração, de recuperação ali do órgão para ajudar no processo de eliminação daquilo que não nos faz bem. Então, é um suplemento muito útil, tá? É utilizado aí já há bastante tempo, você encontra facilmente em farmácias, ele ajuda no tratamento da cândida, tá? Então, o superquerecimento dos fungos pode acontecer em diversas partes do corpo. Então, a pessoa pode ter um superquerecimento de cândida na vagina, o homem pode ter no pênis também, na boca, então, quando a língua está muito branca, né, a pessoa tem uma concentração de biofilme na boca, é interessante fazer o uso da N-acetilcisteína, tá? Então, como eu disse, ele é utilizado muito como expectorante, eu deixei aqui anotado para não esquecer nada para falar para vocês. E tem com sabor, tem sem sabor, só tem que tomar cuidado para não comprar suplementos com sabor, para ter aquele monte de aromatizantes, de adoçantes, caso você tem que usar durante um período maior. No método, eu explico sobre essa parte de suplementos em cada módulo, de acordo com o conteúdo que é direcionado para o módulo. Eu falo de N-acetilcisteína no módulo infecções, repetição e detox, tá? Depois eu vou responder as dúvidas de vocês. E aí, as dosagens, gente, muitas pessoas perguntam, Sheila, mas como que você orienta dosagem de suplementação, como usar através de um método, se você não está falando assim com a pessoa ou agora estou explicando para vocês suplementos. Então, está aí, ó, um ouro que eu vou entregar para vocês. Assim como medicações, as medicações, quando vem a bula e você pega para ler, lá tem a posologia e a indicação da forma que você vai utilizar. Então, o médico, ele não adivinha, ah, eu tenho que, para você, então, Sheila, você tem que usar 10 miligramas de simvastatina porque a Sheila precisa disso. Não, foram feitos estudos e dentro desses estudos sabe-se que a dosagem é tanto para aquele público X. Se eu quero aumentar a dose, é porque tem alguma coisa naquele outro público que precisa de uma dosagem maior. Então, para suplementos é a mesma coisa. Para suplementos são feitos os estudos e a dosagem do suplemento é de acordo com a necessidade da pessoa. Então, se é para a saúde do fígado, é uma dosagem. Se é para ter o efeito expectorante, por exemplo, é 600 miligramas que você vai tomar antes de dormir da N-acetilcisteína. Então, cada suplemento tem a sua posologia, que é a dose usual, padronizada. Não é algo que o nutricionista inventa, que o farmacêutico inventa, que o médico inventa para cada pessoa. Isso é feito estudo populacional para indicar as dosagens dos suplementos, tá? Então, se há dúvida da dosagem, dependendo da marca que você compra do suplemento, é importante olhar a rotulagem. Se não tiver informação no rótulo, entrar no site da empresa para ver ali a informação do suplemento, tá? Porque aí cada suplemento tem a sua indicação. Por isso que é tão importante, gente, ver a concentração quando pensa em fitoterápica. Porque a gente vai entrar nisso, não vou misturar isso agora, senão vai dar um nó, que eu vou falar de extrato ativo, da concentração ativa do suplemento, tá? Então, esse primeiro suplemento aí que tem a ação que eu disse que é um pedacinho aí da proteína, que é um aminoácido, que tem a ação para espectorar, também para o fígado, para eliminar toxinas, que pode ajudar bastante no tratamento da síndrome fúngica. Um outro suplemento que eu já falei aqui várias vezes, quem me acompanha há bastante tempo sabe do que eu estou falando. a Tati está falando qual o nome desse suplemento da Nestlé. Você sabe que o nome... Pera aí que eu vou pegar, porque como eles me mandaram uma caixa, eu tenho aqui... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pera aí. Eu sou a única pessoa que sai no meio da live para pegar suplementos. Mas como eu disse, nós somos íntimos, então a gente pode ter esses viés. Então, da Nestlé é esse suplemento aqui. É da linha Nutrem. Vocês já devem ter visto esse suplemento aquele de proteína deles, que é indicado para idosos. Tem que tomar cuidado que tem bastante açúcar naquele suplemento. Nesse daqui também tem açúcar, tá? Tem maltodextrina. Mas vocês podem ver que a propaganda deles é voltada aí para a nutrição celular. Cada vez mais, gente, vocês escutarão. Eu tenho um monte desses suplementos aqui porque eles enviam amostra grátis para a nutricionista, para médico, tá? Não estou fazendo propaganda do suplemento, não. Eles enviam mesmo para um conhecimento aí do prescritor. Cada vez mais, vocês escutarão falar de suplemento para nutrir a célula, para os genes, para a DNA. Porque o futuro, gente, é cada vez mais a gente estar entendendo o funcionamento do nosso corpo em detalhes. Então, a gente está entendendo os detalhes. Por que a pessoa responde assim? Por que tem essa doença? Por que tem essa alteração? Então, sempre que você vê uma propaganda nutrição de célula a célula, então, é o marketing aqui deles, que é o dano do envelhecimento, que faz todo sentido, é um suplemento bom, tá? Estou falando que é ruim, não. Que a Nestlé Pecô foi só ter colocado açúcar no suplemento, mas eles colocam com a intenção do paladar do idoso para ficar mais palatável. Toda essa questão de suplementos, eles fazem lá um monte de teste para ver a aceitação do público. Então, vai testando, tem pouco doce, a pessoa não vai querer tomar o suplemento, não vai ter boa aceitação, por isso que eles colocam um monte de coisa. Por isso que depende da gente, viu, ter essas mudanças de mercado. Se a gente começa a reclamar, começa a questionar, eles vão mudando isso também, tá? Mas isso exige bastante tempo. Esse da Nestlé, aqui, tem gente me perguntando se eu indico. Eu acho uma boa opção, sim. Não é um suplemento barato, tá, gente? Uma caixinha desse suplemento custa, em média, uns 140 reais, bem sachê, assim. E é um suplemento para uso pontual. Essa questão de suplementação, vocês têm que tomar muito cuidado, porque nem todo suplemento, a maioria, inclusive, é de uso cíclico também. Por isso que no método, a cada módulo, eu vou explicando isso. Vou falando, olha, esse suplemento é para essa parte, para essa fase. Porque você não vai ficar usando um mesmo suplemento o tempo todo. eu vejo muitas pessoas fazendo isso com a própolis. A própolis não é um suplemento de uso contínuo. Ele tem começo e fim. E depois, você pode fazer um uso pontual dessa própolis, mas ficar usando assim, ah, estou durante três meses usando própolis todos os dias. Isso não é bom para o seu corpo, tá? Você precisa saber a intenção do porquê você está usando o suplemento e ter o período de uso, tá? Uma data para começar e uma data para terminar, tá bom? A questão da própolis já pegando esse gancho aí é de extrema importância você comprar uma própolis que você saiba, tenha confiança no fornecedor da marca. Eu vejo que algumas própolis vem embalagem de plástico, vem sem informações corretas. Então, própolis de boa qualidade vem em vidro, tem informação certinha da sua produção. Quando ela é orgânica, que é uma das melhores opções, tem ali a informação que é livre, né? Das toxinas, tem explicação da onde a botânica, da onde foi extraída essa própolis e assim por diante. Então, se você quer fazer o uso de um suplemento é para tratar algo no seu corpo, para melhorar algo no seu corpo. Então, imagina você consome um suplemento que é cheio de toxinas, cheio de poluentes, cheio de corante, cheio de adoçante, de aromatizante. Não faz muito sentido. Então, você está comprando um suplemento cheio de... Eu vejo muita gente fazendo isso com suplementos esportivos. Ah, quer tomar whey todos os dias ou quer tomar um pré-treino. Eu gosto bastante de pré-treino. É um suplemento que eu curto bastante as combinações. Mas, não adianta você comprar um suplemento cheio de aromatizante, cheio de corante, né? Eu já falei isso em outra live, que é aquele azul turquesa, né? Toma um suplemento azul turquesa ou pega a cápsula do suplemento, tem uma coloração forte ali. Gente, só questão de curiosidade, saiu no jornal da USP, eu acho que há uns dois meses, que a própolis vermelha, uma própolis que está sendo estudada, eu indico a própolis verde no caso do tratamento da síndrome fúngica em momentos pontuais, isso está lá no método. E a própolis vermelha está sendo bastante estudada em termos de câncer, viu? Olha o poder que tem o suplemento, gente. É uma coisa maravilhosa, sabe? Então, a nossa própolis aqui, a maioria é exportada. É igual a qualidade de alguns alimentos nossos, os melhores são exportados, porque a gente tem uma boa produção aí desse suplemento, tá? A Kerlinha está falando, coloca o e-book à venda novamente, vou colocar amanhã, eu encerro o método, só aqui, gente, só fazendo uma brecha, tá? Só para explicar essa parte, amanhã, último dia, eu acredito que amanhã seja o último dia, está tudo fechado para ser o último dia do método e entrar novamente o e-book, tá? Para ele ser à venda, que é a segunda edição do e-book. Então, quem quer fazer parte do método, que é um tratamento com mais individualização, digo, no sentido de conteúdo, de acompanhamento, a inscrição está disponível, aí tem o link no perfil até amanhã. E aí, depois, volta para o e-book, tá? Que tem lá o passo a passo, o tratamento e tudo mais, tá certo? Eu estou vendo aqui as dúvidas de vocês, tá, gente? Depois, no finalzinho da live, eu respondo todas. Então, vai acompanhando aqui a linha de raciocínio que eu vou seguindo para não esquecer e depois eu volto e leio todas para não esquecer aqui a sequência da live que eu deixei organizada para vocês, tá? A Mello está perguntando se pode utilizar acetilcisteína junto com a glutamina. Sim, quando é proteína, gente, pensa o seguinte, a proteína, pensa num bife, aí eu peguei o bife e piquei o bife. Pensa nesses picadinhos como se fossem os aminoácidos. Então, quando você pensar em dois suplementos que sejam aminoácidos, não tem problema tomar junto, não vai ter interação, porque é como se você estivesse comendo uma proteína, seu corpo ele sabe metabolizar isso. Metabolizar quer dizer absorver, tá? Então, não tem problema em misturar dois suplementos que sejam ali do mesmo grupo. Sempre essa questão de interação de suplementos que vocês têm que tomar cuidado, eu chamo a atenção que eu vejo muita gente fazendo, é com fitoterápico. Então, tomar muito chá, tomar muito suplemento fitoterápico, então misturar vários suplementos. Então, por exemplo, a própolis entra num grupo ali como se a gente pode chamar de fitoterápicos também. Aí toma o suplemento, aí depois começa a tomar misturado com o chá verde, aí depois começa a tomar hibisco e toma ali aquela concentração de ervas todas juntas de plantas ou suplementos que são feitos a partir de planta e isso, ao invés de ajudar, pode prejudicar, porque, gente, lembra sempre dessa frase, o veneno e o antídoto, a diferença ali tá na dose, né? Então, o segredo do remédio e do veneno tá na dose. Então, se você coloca uma dose muito alta, aquilo que você acha que pode ser saudável, por exemplo, a vitamina C, se você toma a vitamina C demais, o que que acontece? Dá problema renal e tem gente que usa a vitamina C ali como se fosse balinha de goma, balinha de goma também não pode, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, suplementos demais podem causar problemas para a saúde, então tem que tomar com a informação correta, com a dose certa, o porquê está utilizando, claro que não estou falando em tomar uma xícara de chá, tá? Não é isso, mas se você está fazendo um tratamento fitoterápico para algo específico, então, dentro daquele período que você está fazendo tratamento, procure não utilizar outras manobras juntas, tá? Isso eu explico lá no método também. Um outro suplemento bem importante, zinco, zinco, gente, zinco é fácil de comer, porém, não é todos os dias que a gente, talvez, a maioria das pessoas, talvez possa aí não ter contato com alimentos fontes de zinco. O zinco, ele, para quem não come muitas carnes ou frutos do mar, a pessoa tem uma tendência a ter baixa de zinco. E dependendo da alimentação do animal, pode ser que ali a proteína não tenha uma boa qualidade de zinco. Então, tem algumas variantes. Então, como que a gente tem certeza se a pessoa está com baixo de zinco? Você deve falar assim, o que eu tenho que saber, se eu estou com baixo de zinco? Não tem como a gente ter certeza absoluta? Olha só, essa informação também aí é valiosa. Em termos de alguns nutrientes, ter certeza, precisão absoluta que a pessoa está com a deficiência do mineral X. Mas, pelos sinais e sintomas, isso é experiência clínica. Experiência clínica. Sabe aquela coisa que você vai no médico, o médico olha para você, ele te pergunta algumas coisas, te vê, ele fala, isso aqui, e é batata, ele sabe que é aquilo. Porque é um médico experiente, é um médico bom, que está imerso ali naquele conteúdo que ele é especialista e tudo mais. A questão de vitaminas e minerais é a mesma coisa, sinais e sintomas. Por isso, sempre que eu coloco post de sinais e sintomas de vitaminas, eu coloco lá sinais e sintomas daquela deficiência e quais são os alimentos que tem, que eu já fiz um post sobre zinco. A forma mais fácil de consumir, como eu disse, através das proteínas, cacau tem uma boa quantidade de zinco. E a questão dos vegetarianos que eu disse é o seguinte, quando você consome muitas fibras, muito grupo do feijão, da lentilha, da ervilha, você não tem um bom aproveitamento do zinco da refeição. Então, isso pode acontecer também com pessoas que não são vegetarianas. Então, a pessoa não é vegetariana, mas come muito um grupo misturado. Então, a pessoa come a proteína animal, um exemplo, e ali junto naquela mesma refeição consome uma grande quantidade ou consome todos os dias o grupo das leguminosas, que é o grupo do feijão. Isso para o aproveitamento de zinco, para quem está com baixa imunidade, não é interessante, é melhor fazer refeição separada. Então, ao momento que eu vou consumir, por exemplo, no almoço, eu opto por não comer o grupo da leguminosa, do feijão, e assim por diante, e deixo para consumir na hora do jantar sem a carne. Tem essa questão também na alimentação que é chamada de biodisponibilidade. Então, a biodisponibilidade não quer dizer que você está comendo o que você vai absorver. Depende da mistura que você está fazendo no seu prato. se você não está com sinal e sintoma de baixa imunidade de deficiência, tudo ok. É o seu corpo que dá sinal. Então, se você tem o sinal de baixo de zinco, depois, quando acabar a live por curiosidade, procura, tem esse post, eu postei faz pouco tempo sobre zinco, vê ali a questão de sinais e sintomas. Muito, o sinal e sintoma é problema de pele, tá? Então, quem tem muito problema de pele, isso mostra que aproveitamento de zinco ou consumo de zinco na alimentação não está sendo suficiente, além de doenças frequentes, frequentes, baixa imunidade, assim por diante, tá? Então, dermatite igual eu tive, então, o eczema, isso é um sinal que o aproveitamento do meu corpo em relação a zinco não estava muito bom, tá? Isso varia a cada fase da vida. Lembre-se que quanto mais velho nós estamos, a nossa necessidade nutricional, ela muda. Então, se eu estou envelhecendo, que todos nós estamos, então, eu passei dos 30, quando eu passei dos 30, eu vivia uma alimentação da fase dos 20 e poucos anos, eu mantive essa frequência alimentar e ali já não era mais suficiente para a minha fase de vida. Isso acontece, né? Dos 20 aos 25, dos 25 aos 30 e assim por diante. Então, comer sempre igual não é interessante para a sua saúde, tá? Então, o zinco é bem importante. A questão da forma do zinco, o tipo do suplemento, sempre quando é que lado o suplemento é uma melhor, que lado é a forma do suplemento ter um melhor aproveitamento do seu corpo. Quando você olha a lista de suplementos, você vai lá e lê aqui os nomes dos suplementos, aí você consegue ver se o suplemento é quelado. Por exemplo, aqui no Danestlé é sulfato de zinco, então, não é o zinco quelado. Então, um exemplo, eu tomo esse suplemento aqui próximo da refeição, de alguma refeição que tenha outros minerais, que isso é muito fácil, qualquer prato de comida vai ter outros minerais, então, há uma competição na absorção, tá? Então, tem esse ponto aí também. E quando você compra o suplemento de zinco é quelado, aí não tem essa competição, você pode tomar em qualquer momento que o teu corpo vai aproveitar esse suplemento, tá? Então, há essas variantes aí que a partir do momento que você tem informação, isso eu explico lá no método também, tá? A parte de suplementação, a partir do módulo 4, se eu não me engano, a gente já se aprofunda nisso e tem as informações lá, tem um guia de suplementos também, tá bom? Tem um outro suplemento chamado equinácea, é uma planta, tá, gente? É um fitoterápico, na verdade, e ele, eu vejo que muitas pessoas quando estão com baixa imunidade já querem tomar esse suplemento, porque eu acho que quando vocês fazem a pesquisa no Google, deve vir esse suplemento assim como o de primeira, por isso que muitas pessoas pesquisam e querem tomar por conta a equinácea como um primeiro suplemento aí pra tratar a baixa imunidade. A questão é que a equinácea pra ter ação não é meu suplemento de frente para tratamento de síndrome fúngica, tá? Não recomendo ele como primeira linha, eu quero eliminar fungo, super crescimento de fungo, tratar cândida, tratar micose, vou usar a equinácea, ele é um coadjuvante, ele pode entrar mais pra frente, mas não como o suplemento de frente, tá? Não sugiro. Ele é usado muito pra questão da pessoa que tem EPS, que tem mais alergias, que tem baixa imunidade, a imunidade melhora, piora, melhora, piora, e a pessoa pode utilizar a equinácea como um suplemento. Mas como eu disse, pra síndrome fúngica não é a linha de frente, a equinácea vende em farmácia, tá? Comum, um suplemento chamado, um fitoterápico, tá gente? Chamado Enax, é a marca, só que eu sugiro que se o seu caso é síndrome fúngica, tem suplementos melhores que terão ação. Se o seu caso é baixa imunidade por gripe, frequente, resfriado, eu acho, esse suplemento, considero ele sim válido, tá? Acho não, considero. Nesse caso, pra ERPES, eu sugiro outro, tá? Quem tem ERPES frequente, porque eu sei que ERPES é um sofrimento aí de muitas pessoas, ERPES labial, principalmente, tem gente que tem ERPES genital, tem pessoas que tem ERPES labial, depende muito do quadro da imunidade das pessoas, mas tem suplementos melhores pra esse caso, tá? E aí, gente, tem a vitamina D que a gente já falou aqui algumas vezes, que eu acredito que vocês não têm tanta curiosidade de vitamina D, que talvez vocês já tenham visto outros conteúdos, mas é de extrema importância se você tem fator de risco, tá? fator de risco pai e mãe, antecedente familiar com alguma doença crônica considerável, é importante, se você não se expõe aí ao sol, se você tem a pele mais escura, que você considere a suplementação de vitamina D, porém, eu sugiro que vocês comprem um suplemento de vitamina D de qualidade, nada de tomar esses suplementos aí, sabor, tutti-frut, com aromatizante, com cápsulas coloridas, porque vitamina D é um suplemento que tem que tomar aí durante um período um pouco mais longo, tá? Não é algo igual, por exemplo, a cetilcisteína, que eu mostrei pra vocês aqui no começo, que você vai fazer um uso pontual, é um exemplo, vou dar um exemplo, aqui ó, outro ouro, vou dar um exemplo aqui da cetilcisteína, você ingeriu álcool no final de semana, você consumiu muito churrasco e esse churrasco tinha partes queimadas da carne, vocês sabiam que isso faz o seu fígado trabalhar pra caramba e se você quer tratar a síndrome fungica isso pode atrapalhar, então é o momento aí de colocar a cetilcisteína, se você está com o muco é o momento também, tá? Então é algo pontual, no caso da vitamina D tem que fazer o uso um pouquinho mais prolongado para subir o nível de vitamina D, por isso que algumas formas de suplementação é intramuscular, que é uma injeção, ou sublingual, que é embaixo da língua que o aproveitamento é melhor e tem as opções em cápsulas e em gotas, entre cápsulas e em gotas eu sugiro gota que o aproveitamento ali do teu corpo parece na clínica mostra-se ser melhor, tá? Sublingual é melhor ainda, só que como é mais caro é difícil achar em farmácia sublingual, só em farmácia de manipulação, tá bom? Bom, gente, em relação a suplementos, oi, Fábio, pode mandar aqui a pergunta, tá? Vou começar a responder aqui agora, tenho outros suplementos aqui para falar para vocês, mas se eu começar já a dar continuidade a falar dos suplementos, talvez eu não consiga responder todas as perguntas, as dúvidas de vocês, tá? Então eu vou responder algumas perguntas e aí depois eu volto aqui para fazer o fechamento da live. Síndrome fúngica, gente, quando a gente pensa em síndrome fúngica, suplementação, ela tem frentes diferentes, ela tem a frente de tratar a recuperação das células, lembra a célula que eu falei no início da live? Cada vez mais vocês escutarão falar suplemento a nível celular, porque a gente precisa recuperar, restaurar as nossas células, que durante o processo aí do envelhecimento é natural que a gente tenha deficiência dessa reparação, por isso que aumenta o risco do quê? câncer. Então o risco de câncer, ele aumenta, claro que tem crianças com câncer, tem pessoas mais jovens com câncer, porque é uma questão também aí de DNA, de gestação, é múltiplos fatores, muitos fatores envolvidos, mas pensando em processos de envelhecimento do ser humano, nós trocamos de células todos os dias, então está aqui o meu corpo todo dia trocando células igual ao seu, se eu não comi, faltou alguma coisa, hoje, ok, mas imagina ficar faltando, ficou ali em falta durante um mês, dois meses, às vezes um ano, uma vida, uma juventude inteira, uma juventude que eu digo dos 15 aos 30 anos faltou esse nutriente específico, aí vem um gatilho e aí vem um quadro, um desenvolvimento de uma doença do nada, persistente, então a micose persistente, é uma candidíase persistente, uma doença autoimune que apareceu do nada, mas não foi do nada, é uma questão que vai acontecendo, cada um tem a sua linha do tempo, a gente sempre falou isso nas lives, não olha o seu passado, olha o seu presente, mas é importante ter esse entendimento do que levou esse quadro, do que fez o corpo adoecer. Falta do nutriente, aqui minha bateria mostrou que está acabando, mas eu vou continuar, tem tempo ainda e tem bateria aqui para a gente continuar, a falta de um nutriente para o nosso corpo pode gerar doença, pode piorar o quadro de síndrome fúngica, se você segue a alimentação igual eu indico no método e faz a suplementação certinha, por isso que eu falo que o tratamento tem começo, meio e fim, você entra em remissão, mas é preciso seguir essa linha do raciocínio, se você entra no tratamento, aí volta, para, porque vai resolver outras coisas, não prioriza, que não é difícil, mas precisa ter esse entendimento do começo, meio e fim, tá certo? A Rafaela perguntou sobre polivitamínicos, a questão dos polivitamínicos é exatamente a interação, lembra que eu falei aqui, o da Nestlé tem sulfato de zinco, mas eu quero que você tome o zinco quelado para melhorar aí a sua imunidade, aí você vai lá e compra um polivitamínico por conta, e nesse polivitamínico você não entende se os suplementos são quelados, quais são as formas das vitaminas, porque tem vitamina também, gente, um exemplo para ficar claro, folato, tem o metilfolato e tem o ácido fólico, o aproveitamento do corpo da pessoa, não quer dizer que ela tomando o ácido fólico ela vai conseguir absorver, tem pessoas que só conseguem ter um bom aproveitamento através do metilfolato, então cada nutriente tem um nome diferente, eu indico as opções de polivitamínicos no módulo infecção de repetição do método, e lá eu indico algumas marcas, mas se você for comprar por conta, é importante que você veja essa questão do tipo dos nutrientes que tem para você ter um melhor aproveitamento, tá? Unha branca é sinal de deficiência de zinco, a unha com faixas brancas pode ser um sinal de deficiência de zinco ou pode ser que você esteja usando esmalte demais ou então até mesmo o que você tira o esmalte pode danificar aí as suas unhas, tá? É importante comprar esmaltes e removedor que não agridam a sua pele, a sua unha. Os suplementos, tem suplementos para aumentar a imunidade, todos esses suplementos que eu falei até agora, eles têm uma ação na sua imunidade, uma ação direta indireta, tudo aquilo que a gente come todos os dias também, gente, tudo vai ter uma ação direta ou indireta na nossa imunidade. Então, quando eu coloco um suplemento, mesmo que eu não vou falar de todos aqui hoje que não vai dar tempo, mas se eu falo de uma vitamina B9, que é o caso do ácido fólico, isso reflete também na imunidade. Então, a pessoa que tem deficiência dessa vitamina, ela tem ali uma tendência a ser mais triste, abatida, a ter na juventude cabelos brancos, porque cabelo branco é natural no envelhecimento. Por exemplo, aqui na minha idade é que meu cabelo é natural, são raros os fios brancos aqui, mas tem pessoas que na fase dos 20 já tem, a pessoa fala assim, nossa, mas é genético, na minha família todo mundo tem, mas quando você analisa ali a alimentação da pessoa, ela não tem um bom aproveitamento ali desse nutriente que é, por exemplo, o ácido fólico, que é de extrema importância para as nossas células, para a multiplicação das nossas células. Então, se há estresse, o estresse é chamado estresse oxidativo. O que é o oxidativo para ficar claro? Sabe quando você morde uma maçã e depois ela vai ficando preta? Pensa no estresse oxidativo do nosso corpo da mesma forma. Gente, eu saí aqui do flat e entrei em contato com a poluição, veio no meu rosto a poluição. Então, isso é um estresse oxidativo. eu estou respirando uma poluição e estou entrando em contato com algo ruim. E aí, o meu corpo tem que dar conta dessa batalha. Nossa, tem que tirar essa poluição do corpo, dela, a pele, porque a pele absorve tudo, né, gente? E aí, ele precisa desse nutriente para evitar esse estresse a nível celular. Aí, faltou ácido fólico no dia. Eu não comi, um exemplo, folha verde escura, que é uma forma de você comer ácido fólico. Eu não comi nesse dia folha verde escura. Aí, o que meu corpo faz? sofre. Aí, tem envelhecimento precoce. O envelhecimento precoce, que eu estou envelhecendo antes do tempo, eu tenho cabelo branco antes do tempo, eu tenho a pele, você pega duas pessoas da mesma idade, você fala, nossa, aquela pessoa parece ser mais jovem, muito mais jovem do que a outra. Então, a pessoa sofreu um envelhecimento precoce, uma das frentes é por conta de deficiência nutricional a nível celular. Então, o corpo, ele não dá conta e isso acontece muito no caso da síndrome fúngica. O corpo, ele não dá conta de combater o super crescimento do fungo porque o fungo é normal, mas crescer demais não é. Ele não dá conta porque ele não tem o nutriente para deixar o batalhão ali forte. Ele está preocupado com outras batalhas dentro do corpo e aí, o fungo oportunista viu ali que está faltando, está faltando e foi crescendo, tá? A Luana está perguntando aqui sobre infecção urinária o suplemento que eu indico nível de infecção urinária é importante primeiro todos esses suplementos de minerais e de vitaminas que você não precisa decorar todos mas você precisa fazer uma análise do seu cardápio diário se você tem uma boa ingestão de pelo menos 400 gramas de vegetais. Esse é o primeiro ponto antes de entrar com suplementação para a infecção urinária depois o segundo ponto é ver a questão de desbiose porque quem tem um quadro persistente de infecção urinária tem uma tendência a ter desbiose no organismo como um todo e se você tem um quadro de síndrome fúngica junto então você tem infecção urinária você tem uma micose algum sinal de síndrome fúngica o protocolo para tratamento da infecção urinária é o da síndrome fúngica agora se você quer amenizar eu quero eliminar eu estou com dor hoje quero eliminar tem essa questão do cranberry tem a demanose tem alguns suplementos que auxiliam na eliminação da bactéria mas tem que tratar a causa o que que causa a baixa imunidade o que que faz a pessoa ter quadro persistente de infecção urinária não é normal ter a coli a bactéria a translocação porque essa bactéria ela vive naturalmente no nosso corpo muita gente não sabe mas ela vive no nosso intestino ela está translocando passeando indo para ali no canal vaginal então o que que está fazendo essa translocação o corpo permitir ir a nível ali vaginal não nível urinário tá nos canais ali urinários né sentido rim o que que o corpo está permitindo esse processo o que que está acontecendo então tem que tratar a causa o que causa quando a gente pensa no suplemento tem que pensar o que que o suplemento está tratando da causa e não só o que que ele está mascarando porque senão você entra na mesma no mesmo ponto do medicamento ah eu vou usar esse medicamento aqui só pra mascarar vou passar essa pomada na minha mão que é um corticoide que o médico mandou eu passar que pro resto da vida eu vou ter eczema nas mãos e não vai sarar então eu vou passar a pomada pra sempre porque o médico mandou isso eu tô mascarando o sintoma eu posso fazer a mesma coisa com o suplemento tô só mascarando o sintoma mas quando eu entendo a causa eu vou colocar esse suplemento para amenizar isso que eu entrei em contato faz muito mais sentido eu acredito que aí pra vocês do outro lado também e aí você sabe o momento de iniciar e parar por isso que eu coloquei o nome do curso você no controle não quero que vocês decorem saibam tudo de nutrição não mas você precisa ter autonomia alimentar tá autonomia ter o controle ali dessas informações porque é algo que é do dia a dia muitas coisas são do dia a dia de vocês não dá pra ter uma nutricionista do seu lado todos os dias a mesma coisa o médico o médico é para o que? para uma emergência para uma prevenção então o entendimento para eu saber o que fazer no meu dia a dia você sim pode ter a ferramenta e o conhecimento para saber a este suplemento é bom pra mim para isso para esse momento sim você pode você não precisa de um nutricionista ali do seu lado todos os dias para isso tá é essa a minha intenção e é isso por isso que eu faço aqui essas lives e também compartilha aí os conteúdos através do método e do e-book tá bom? a Anai perguntou se a síndrome fúngica com a bariátrica é maior incidência e qual é a melhor vitamina D sim quem fez bariátrica ou quem fez qualquer cirurgia qualquer cirurgia então por exemplo eu fiz cirurgia estética para colocar prótese então já tem um risco aumentado comparado com quem não fez a pessoa fez uma bariátrica tem um risco mais aumentado a pessoa passou por uma cesárea tem um risco aumentado qualquer procedimento cirúrgico que a gente se expõe seja estético ou para cuidar da saúde no caso da bariátrica aumenta o risco de ter síndrome fúngica tá e vitamina D a melhor é aquela com menos adoçante com menos aromatizante e no veículo oleoso tá porque vitamina D é do grupo do óleo então a vitamina A D E e K são vitaminas da gordura então você para o seu corpo aproveitar ela precisa da gordura para ser ali bem absorvida tá pelo organismo então por isso que ela é oleosa em gotinhas ou tem marcas aí que são em cápsulas eu sugiro que compre em gotas tá e aí não na farmácia você encontra várias tá várias opções é é só olhar esses pontos dosagens muito altas Valéria que a Valéria colocou aqui um comentário isso aí são dosagens 50 mil 100 mil unidades internacionais são dosagens a nível prescrição médica tem que tomar muito cuidado porque aí tem que acompanhar exames porque lembra veneno e remédio então pode se tornar um veneno uma dosagem muito alta precisa de um acompanhamento não sugiro a dose usual de vitamina D gente é de 2 mil a 5 mil unidades internacionais aí na caixinha quando vocês compram um suplemento vem escrito assim duas gotas equivalem a duas mil unidades então você toma duas gotas por dia ou você soma a quantidade de gotas então um exemplo você soma ali 14 gotas e toma uma vez por semana porque a vitamina D as vitaminas da gordura né que nem eu disse A, D e K o nosso corpo sábio ele guarda pra ir utilizando ali aos poucos já as outras vitaminas que nem a vitamina do grupo B B1, B2, B3, B6 assim por diante vitamina C os minerais é algo que a gente tem que comer todos os dias o corpo não guarda então um exemplo hoje eu não consumi boas fontes de vitamina C não comi fruta uma pessoa que não comeu fruta não comeu nenhum vegetal então naquele dia ela teve deficiência de vitaminas e minerais provavelmente de quase todas aí o que acontece com o estresse lembra do estresse oxidativo então o estresse oxidativo pode ser o estresse que você teve no seu ambiente ali que você está vivendo a luz por exemplo que eu estou aqui no meu rosto nesse momento gera um estresse pro meu corpo só o fato de eu estar com essa luz aqui e aí meu corpo ele não consegue dar conta do recado se faltar os nutrientes tá bom por isso que é importante bater a conta ali dos vegetais e quando você mesmo batendo gente envelhecendo estamos envelhecendo mesmo comendo ali 400 gramas de vegetais por dia e eu estou com sinal e sintoma de que alguma coisa não está boa no corpo aí tem que entrar com suplementação tá tem que entrar com suplementação sim a Dalva está perguntando se a herpes e o zinco que lado pode ajudar sim pode ajudar a Dalva para quem tem câncer o complexo B é ruim aí eu sugiro conversar com uma nutricionista de oncologia tá Alice Pinho procura ela aqui na internet depois no Instagram que é uma nutricionista que só fala de câncer tá Isabel é importante gente sempre para doenças que nem eu falo de síndrome fúngica então eu sou eu tenho aprofundamento especialização nesse conteúdo que eu estudo muito quando você vai falar de oncologia já não é a minha frente de tratamento então tem nutrições que trabalham só com oncologia então é importante na nutrição também tem essas diferenças tá igual em medicina é é importante procurar o especialista não é que eu não queira ajudar é porque realmente precisa ser um conteúdo especializado a Marina está perguntando sobre a glutamina se pode ser colocada na preparação do alimento ou diluída em líquido a glutamina como ela é um aminoácido da proteína lá os tijolinhos que eu falei você pode sim misturar porém eu sugiro que no início do tratamento da síndrome fúngica para quem está fazendo tomar o suplemento pela manhã e antes de dormir ali sem o alimento só o suplemento tá aí pode colocar o pozinho direto na boca ou pega a água bota o suplemento na água um pouquinho de água e toma esse suplemento tá ela é distante do alimento para você ter um aproveitamento rápido a nível celular lembra que quando a gente engole a gente pensa assim que tem como se fosse uma buchinha pensa que é uma bucha uma bucha que vai vai até o fim ali do reto então para você ter um bom aproveitamento ali desse suplemento já outros suplementos um fitoterápico por exemplo a própolis para quem não tem boa aceitação não precisa ser em jejum tá não precisa ser longe ali das refeições por isso que aí eu não sugiro cozinhar com o suplemento tá bom aí na a recomendação da suplementação para quadro de síndrome fúngica e bariátrica aí eu sugiro quando você estiver pronta a entrar no método para você receber uma informação direcionada para isso que aí eu te dou um suporte para esse conteúdo que eu não tenho como falar aqui para você mas eu já te adianto que você precisa procurar um polivitamínico que seja com os minerais quelados e com as vitaminas ativas tá não adianta tomar centro não centro gente é furada vou falar aqui rápido para não cair a live porque dizer que quando você fala alguma coisa de algum suplemento alguma coisa específica tem essa esse mito aí de que cai a live não sei né então eu falo rápido assim porque vai saber bom deixa eu ver aqui quem mais fez pergunta para a gente fechar porque está dando aí uma hora vamos ver nossa quanta pergunta gente eu achando que eu estava respondendo já todas na verdade o meu o meu conteúdo estava lá em cima em relação às perguntas tá desculpa se eu não consegui responder todas aí as perguntas o nome dela é Alice Pinho tá que ela trabalha só com oncologia só colocar assim Alice Pinho junto que ela vai aparecer tá bom bom gente em relação às vitaminas forma ativa do suplemento isso mostra que o seu corpo vai aproveitar ele da maneira mais natural tá sempre que eu usar esse termo que eu vi aqui algumas perguntando algumas pessoas perguntando metilfolato metilcobalamina a B12 a mesma coisa a B12 é de extrema importância para tudo no nosso corpo tá gente na verdade toda vitamina e todo mineral resumidamente pode parecer até um pouco simples falar isso mas a realidade é essa qualquer falta de nutriente vai causar algum dano para o corpo faltou alguma coisa vai causar algum dano tá aí ah Sheila mas é muito difícil não tem como ter controle de tudo como que eu vou saber exatamente o que está faltando não tem como você ter controle 100% de nada na nossa existência mas você tem um controle sobre uma coisa os seus sinais e sintomas aquilo que você sente aquilo que você percebe que não vai bem então se você está sentindo se você tem aí o seu corpo está mostrando doença tá mostrando que alguma coisa não está funcionando bem você está com uma infecção de repetição isso é um sinal gritando seu corpo está gritando para você no bom sentido falando assim olha você precisa fazer algo diferente a doença ela te puxa ela te dá uma sacudida para você mudar mudar no sentido bom da coisa para você olhar aí com carinho para a tua rotina e ver aquilo que você está fazendo os dias e que talvez não funcione mais que não seja o melhor para você então para identificar baixa de nutriente é sinal e sintoma baixa de imunidade está toda hora ficando doente um quadro fúngico persistente micose gente estou repetindo aqui a questão da micose porque cada vez mais eu tenho contato com pessoas que achavam normal ter micose micose é sinal de baixa imunidade língua branca biofilme na língua baixa imunidade está sempre rinite sinusite alergia baixa imunidade tá problemas de pele persistente também então tudo isso é o corpo mostrando ali está dando um sinalzinho para você fazer uma alteração e como eu disse às vezes a cada fase da vida a gente não percebe que a gente está envelhecendo a gente para um pouco no tempo e fica ali ah tá eu fiz aniversário mas eu ainda continuo tendo os mesmos hábitos o mesmo estilo de vida e o estilo de vida não cabe mais para aquela fase tá importante que você olhe com carinho para a fase de vida que você está como você está como que você sente qual é o sinal e sintoma que o seu corpo deu tá para você poder aí virar a chave fazer alguma modificação na sua rotina alimentar tá e também entrar com suplementação parte de suplementos eu explico em detalhes no curso tem um link no perfil para quem quiser entrar no método que é o passo a passo do tratamento da síndrome fúngica vai encerrar as inscrições então aviso aqui para quem quer virar essa chave agora em 2020 e aprender mais se aprofundar ainda mais do que isso que eu falo aqui para vocês na live tá então vejam só a experiência que vocês já estão tendo independente se vocês entrarem no método vocês já estão se aprofundando mas se você quer mais te convido a fazer parte aí do método para que você tenha autonomia sobre a sua alimentação sobre a sua suplementação que você aprenda de verdade aí como utilizar os sinais e sintomas do seu corpo a seu favor tá certo então gente é essa é a nossa penúltima live da imersão amanhã tem um fechamento maravilhoso não perde a de amanhã não perde tá e aí a gente vai fazer um combo aí de informações para você realmente ter a imersão completa tá quem quiser saber mais sobre o método tem o link no perfil tá bom um grande beijo espero que vocês tenham gostado para quem não respondi a pergunta deixa no último post coloca sua pergunta lá que eu respondo igual eu fiz ontem tá bem aí eu não consegui olhar todas aqui as perguntas peço desculpas um grande beijo gente boa noite tchau